Por que necessariamente religião e política se misturam? Porque existe hoje no Brasil uma expressão religiosa de perspectiva mais conservadora que impõe obstáculos aos direitos humanos, a uma agenda mais democrática e que é preciso estudar esse fenômeno, pesquisar esse fenômeno, compreender que dentro do campo religioso, especificamente evangélico, não existe uma única expressão. Então eu acho que é um tema fundamental por definição, porque religião e política, quer a gente queira ou não, tem relação. Laicidade é um termo complexo, mas sem dúvida a gente precisa buscar essa formulação e essa garantia de um Estado laico, um Estado que não se deixa levar por uma determinada confissão religiosa, que respeita a pluralidade religiosa, resguarda o direito da manifestação de crença e, evidentemente, da não crença também. Embora seja um conceito complexo, é um conceito a ser defendido em uma perspectiva de democracia e respeito à diversidade. E determinadas expressões religiosas de perspectiva extremista acabam sendo um problema, porque elas pretendem fazer da sua confissão doutrinária um projeto de país, pretendem influenciar legislações, dispositivos jurídicos, políticas públicas. Esse é o problema. O campo evangélico é diverso desde a sua origem. O protestantismo nasce no século XVI e, por definição, ele é diverso, porque um dos seus princípios é a livre interpretação da Bíblia. Então, ele é bem diverso por definição. E existem muitas experiências evangélicas que são progressistas, que estão afinadas com a democracia, com os direitos humanos. Eu fico lembrando, por exemplo, da irmã Dorothy, que é católica, que lutava pelo direito à terra, denunciando o latifúndio, salvo engano, no Pará. E quando ela foi assassinada, os seus algozes chegaram para ela e perguntaram se ela estava armada. E ela respondeu assim, eu estou armada, eu estou com a Bíblia. Eu acho importante fazer referência à história da irmã Dorothy, para fazer referência a esse campo cristão que, a partir da sua fé em Jesus, no Evangelho, na Bíblia, anima lutas pela terra, pela moradia, pelos direitos humanos, pela justiça social, contra o capitalismo. A frente parlamentar evangélica hoje, ela é muito conservadora, ela faz ligações sistemáticas com a bancada do BOE, que é o agronegócio, a bancada da Bala, que é a indústria armamentista. Ela tem uma agenda, do ponto de vista econômico, muito liberal e do ponto de vista moral, comportamental, muito conservadora. É um problemaço a frente parlamentar evangélica, porque, sinceramente, com estes, eu acho que não há diálogo. Eles são praticamente inimigos, do ponto de vista do projeto de sociedade. Agora, e a base? E o povo? E a pessoa que está na periferia, na favela, nos movimentos sociais? Se você vai hoje para o MST, para o MTST, nessas lutas populares por terra e moradia, tem muito evangélico. Então, eu quero fazer uma distinção, que eu acho didática. Esses que estão na televisão, esses televangelistas, que eu chamo de coronéis e mercadores da fé, e esses políticos institucionais, que bancam essa agenda contra a democracia, eu não consigo ver conciliação, eu consigo ver embate e denúncia. Agora, nessa experiência popular evangélica, do dia a dia, da luta, da resistência, eu acho que ali nós temos que ouvir muito, perceber que existem dispositivos progressistas, porque a igreja é o lugar que as pessoas ainda se encontram, conversam, celebram comunidade, produzem horizontalidade.